Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, hoje nós estamos aqui na fazenda no sítio Castelo de Areia no sítio Castelo de Areia hoje nós vamos bater um papo aqui, um podcast legal com a dupla Toninho Marquinhos a Dama Forrozeira, olha só e aqui vocês hoje vão estar sabendo de coisa que vocês nunca superam, viu curiosidade aqui da dupla Toninho Marquinhos como é que vai ser, nós vamos falar aí pode soltar a cobra vai gostar, só a cadela então galera olha só, tudo tem o início tudo tem o começo inspiração, e para Toninho Marquinhos quando foi como começou a carreira de vocês, a música por que a música? já é uma herança é uma herança, nós temos nossos pais pai, que é sonfoneiro nossos primos, nossos tios e muito bocado, vem na família e aí a gente começou, eu comecei antes de Marquinhos um pouco, já comecei com outra dupla era Toninho e Tonante é Toninho e Tonante por que Toninho e Tonante? mas não era Marquinhos, era um colega meu ah tá aí a gente trabalhou uns tempos aí ele parou aqui, ia para São Paulo e tudo seguiu uma carreira lá de até enfermeiro hoje aí que veio, eu comecei a cantar só carreira só, depois Marquinhos Marquinhos interessou aí começou, a gente fazia mais era sertanejo sertanejo até enquadramos muito tempo em Seresta a gente até quer voltar agora fazer a Seresta fazer a Nibar a gente quer voltar agora é um plano nosso agora para 2024 aí Marquinhos interessou começou a ser seresta depois pulamos para o forró e virou a dor Toninho Marquinhos e para Toninho o que, para Marquinhos qual foi a sua inspiração qual foi o cantor inspirou em quem? é eu, desde criança eu sempre gostei de música é música sertaneja e forró aí não no tempo de criança eu era não sou fã de Chitãozinho e Chororó que às vezes tem até umas músicas assim que eu faço assim até um quero quero parecer ele porque parecer esses caras é difícil e depois de meus vinte e poucos anos eu inspirei o forró de mão branca porque eu sou um grande fã de mão branca inclusive eu trajo nas réplas juninas tipo chapéu de couro colete de couro bota de couro então para mim um grande artista entendendo e inspirei nele e a coisa anda quando a gente está no show que a gente bota mão branca a coisa freve agora em falar de mão branca teve um show que aconteceu de vocês cantarem no mesmo dia mão branca ia cantar você depois mão branca mão branca chegou achou você cantando as músicas dele e teve um desconforto e aí ó tá verdade é eu vou contar essa história que às vezes tem algumas pessoas que viu assim não entendeu direito mas o negócio é o seguinte um artista igual mão branca ele veio com o repertório dele preparado só que época junina Tony Marquinha a cara de mão branca inclusive nós pegamos dois shows juntos aqui em Monte Alto e Mutança aí quando ele chegou no camarim aqui na praça a gente estava cantando o repertório dele aí nós levamos em média de uma hora cantando só a música dele fomos entregar o show pra ele com a música dele aí ele chegou e queixou pra mim falou rapaz você eu eu falo bem assim você é meu fã eu sou seu fã também mas você não poderia colocar meu repertório todinho antes de mim se você cantasse pelo menos só quatro, cinco músicas estava bom você estava divulgando meu nome mas você meu repertório agora ficou até sem graça pra mim aí eu falei não moço mas você eu falei você é o rei do forró o doutor forró doutor forró aí que eu era pequeno na frente dele ele falou sim eu quero te dizer uma coisa porque você pegou uma empreitada aí que eu estou aqui uma hora no camarim você cantando só minhas músicas aí eu fui até uma foto aí que eu passei pra você depois entendeu e tal aí em seguida nós fomos pra mudança chegamos lá ele cantou primeiro que a gente e nós fomos depois que ele aí não tem nada ele já tinha cantado eu cantei também a música dele e a coisa ficou de boa a amizade continua a mesma atenção se eu dar um oi pra ele me responde mas eu vi que ele ficou meio insatisfeito você sabe porque fica chato pro cantor eu vi que ele